O senhor teve encontro com o deputado Ricardo Barros, o senhor lembra da última vez? Durante todo esse período em Brasília, algumas vezes, principalmente com o prefeito do Paraná, a bancada do Paraná, sim. No restaurante chegou o coronel Blanco com este senhor Dominguete, e ele se identificou como uma pessoa que trabalhava com venda de vacina, com venda de produto, e fez menção a uma oferta de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. No restaurante o senhor vai com um amigo que tem expertise exatamente nesta área, lá o senhor encontra, por acaso, uma pessoa que está fazendo uma negociação ao lado de um Blanco, que já era servidor também do Ministério da Saúde, de repente sentou numa mesa de bar com o senhor e começou a fazer uma negociação de 400 milhões de doses, algo em torno de 30 bilhões de reais. O senhor não acha assim coincidência demais? Eu não sabia que ele estaria junto com uma pessoa que representa você. O próprio Esquiroga, então, chefe servidor, foi expresso ao dizer que não se está fazendo um juízo de culpabilidade do servidor. O servidor foi meramente afastado para viabilizar a investigação. Sim, eu aponto a irregularidade. Então, por que que o Coronel Elcio, com a Secretaria Executiva, toma uma medida de pedir a sua exoneração e o General Pazuello concorda? Por quê? Ele vai ser recolhido agora pela polícia, Senado. Eu posso terminar? Eu posso terminar de... Não aceito que a CPI vire chacota. Nós temos 527 mil mortos. E os caras brincando de negociar vacina. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada. Não aceito que a CPI vire chacota, mas ele está preso e a sessão está encerrada.